Olá, pessoal! Olá, pessoal! Boa tarde, boa noite. Estou muito contente, não estou muito preocupado de estar aqui com vocês, porque, caramba, está complicada a situação no mundo hoje. Hoje está, viu? Mas depende de nós, depende da maioria, para a gente conseguir sair desse buraco. Vocês sabem que nós precisamos de vocês para continuar fazendo esse jornalismo. Espero que vocês estejam gostando desse nosso jornalismo. Um jornalismo que procura dar voz aos protagonistas para continuar, precisamos da sua assinatura solidária. Você pode apoiar a gente fazendo uma assinatura solidária pelo Catarse. É só entrar lá. Ele é bastante amigável. No instantinho, você aprende e contribui com aquilo que couber no seu bolso, sem atrapalhar a sua vida. R$10, R$20 por mês não vai complicar a sua vida. Nós tivemos aí, por toda parte, panelaços. Foi muito interessante. Os panelaços começaram timidamente no domingo, creio, aumentaram na segunda-feira, depois foi recrudescendo. E, na terça-feira, em 22 capitais de Estado, em várias cidades grandes, como Brasília, Campinas, todo mundo batendo panela e gritando. Tinha até projeções em paredes assim fora Bolsonaro. Quem protagonista disso é o povo dos bairros de classe média, de endinheirados. Essa é a gente que está se manifestando. Essa mesma gente que se manifestou pelo impedimento da presidenta Dilma e pelo PT, e contra o PT. Essa gente que se deixou levar pelo conto do vigário e votou nessa coisa que está desgovernando o país. Pior, agindo contra os interesses do país e a favor do império. Por todo o Brasil, ecoa o grito. Fora Bolsonaro, não Alfa Xil. Olha, de qualquer maneira, é um bom sinal. É um bom começo. Falta a compreensão do que realmente está a ocorrer no país. A eleição foi uma farsa, resultado de uma operação de inteligência das forças armadas para captar o poder. Quem governa é uma junta militar que se pode dizer legitimada pelo voto. Um bando de generais despreparados, com a cabeça feita pelos Estados Unidos, pois todos estiveram, em algum momento, sob o comando de Washington. ingênuos que acreditam nas cartilhas do Guedes. O Guedes, esse super-ministro da economia. Aquele que ajudou a equipe de Pinochet a destruir todas as conquistas sociais do povo chileno. E o Chile está lá, está lá, está lá dando exemplo do quanto de errado há nas propostas do neoliberalismo que esse Guedes insiste em nos envolver. Mas, como disse, é um bom começo. É hora de aproveitar a maré de descontentamento e transformá-la no tsunami. Uma gigantesca onda que empolgue a nação e peça nova eleição. Se tiram o Bolsonaro, não vai mudar nada. Vão até sentir saudades das palhaçadas dele diante das palavras e ficando aí com as palavras do ilusionista do Guedes para a economia. E aquelas palavras ressentidas de generais de pijama que estão com um duplo salário no governo, não querem largar o osso, mas que tem aquele ódio travestido, aquele ódio dentro, assim, contra o povo, não é? Mas, digo, acredito, a situação é propícia para virar a mesa, para fazer vigorar a Constituição e as leis. Já não dá mais para esconder o fracasso da política econômica. é preciso parar com a submissão entreguista aos Estados Unidos antes que seja tarde, deemado, a não ser que você queira mesmo ser um, não, colônia dos Estados Unidos. A classe média está aborrecida, mas veja, todas as medidas adotadas pelo governo de ocupação e pela maioria dos governos estaduais e municipais estão sendo em benefício primeiro deles mesmos e, em segundo, para proteger a classe média, em terceiro, para proteger os ricos, para eles, para esses, ainda mais faltará nada. E para o povão? E para o povão? O povão nada, não é? O povão tem nada, não tem shopping, não pode ir para a balada, não tem dispensa do emprego. se vê, o número de automóveis, que é de classe média, diminuiu. Quem anda de automóvel está ficando em casa, mas os ônibus e o metrô continuam cheios na hora de pico. Cheio, mas não tanto, me disse hoje de manhã o pessoal aí, em vez de sardim em lata, eles estavam como latas nas prateleiras, assim, um ao lado do outro sem espremer ninguém, mas com as mãos nos metais, onde se penduram para não cair, sem máscaras, só com a vontade de trabalhar. os aeroportos internacionais igualmente continuam sem nenhum controle. Com o bico em São Paulo, o de maior movimento do Brasil, com o tráfico de 160 mil pessoas por dia, sem nenhum controle. se a pandemia se alastrar, vai matar gente em penca. Mas que a dengue está matando. É isso que eles querem? Olha, é isso que eles querem. Então, é hora de reagir enquanto estamos vivos. E reagir para botar essa gente que ocupou o governo para correr. Isso. Momentos como esse que estamos vivendo são raros. Sim, que tudo conflui, para a gente poder virar mesmo. São raros esses momentos. Se deixamos passar o terreno da história, ficaremos a ver navios. Como o comitê de crise do Planalto não funciona, só tem gente absolutamente despreparada e generais frustrados para enfrentar para enfrentar o caos. É preciso o caos que a pandemia vai gerar, está gerando. É preciso seguir o conselho do cientista Miguel Nicoleles e formar um grupo de salvação nacional. Gente que pensa, gente inteligente, de todas as áreas do conhecimento para pensar e planejar como evitar o caos e sair da crise. A entrevista do Nicoleles eu recomendo, vocês podem ver no YouTube do Tutameia, do nosso amigo Lucena. Agora, voltando ao vírus, eu acho que nós podemos chamar esse coronavírus de vírus do Trump. Não é? comprovadamente um vírus chinês. Segundo as autoridades chinesas, o vírus foi levado por uma delegação de militares e civis estadunidenses que estiveram em Wuhan em outubro do ano passado para um evento esportivo, os Jogos Militares Mundiais. Nesse mesmo dia, em Nova Iorque, segundo o Pepe Escobar, que é um jornalista desses que está metido e que sabe tudo, se realizavam lá em Nova Iorque um ensaio de como enfrentar uma epidemia, uma pandemia. Vê que tudo se conecta. Isso do outro lado do mundo. aqui, neste nosso rincão latino-americano, parece que toda comitiva do governo de ocupação que visitou o presidente Donald Trump voltou contaminado. Não é brincadeira, gente, são 17 pessoas do mais alto nível deste governo que já confirmada, confirmado, estão portadores do Covid-19. Ela não é o vírus do Trump. Ei, pô, concorda comigo? Me parece que loucura, 17 pessoas da comitiva presidencial contaminadas. Será que sobrou alguém? Vai sobrar alguém? Parece que o presidente fez um teste, fez um exame e deu positivo, depois fez outro exame e deu negativo. Segundo ele, mas parece que ele quis matar todos os seus seguidores quando saiu dando a mão assim. Palhaçadas. Praticamente todas as pessoas que estiveram se refestelando lá no resort do Trump voltaram contaminados. E o que eles foram fazer lá, além de dizer amém ao Trump? O que eles foram fazer? Entregar mais. Entregar mais. Eu estava vendo aí quem é que... mencionar 17 pessoas é muita gente, mas estava lá, claro, e está contaminado. O general Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional, que é o cargo mais importante do ponto de vista da segurança dentro do palácio. O almirante dentro, o Albuquerque, não é general, é o almirante ministro da energia. E os civis que estavam compuseram também a coisa, também voltaram contaminados. O advogado Fábio Weingarten, da SECOM, pela Secretaria de Comunicação Social, e o presidente do Senado, caramba, não é qualquer... Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está contaminado. E lá? Lá nos Estados Unidos, onde a epidemia tem mais condições de se alastrar descontroladamente, porque eles não têm saúde pública. até ontem, na terça-feira, eu dizia que eles não têm dinheiro para fazer o exame para verificar se estão doentes ou não. E o sistema de saúde deles não existe para fazer, para examinar e controlar todo mundo. Já são 9 mil infectados, 149 mortos, lá na Trumpelândia, e o Trump admitiu que o país está em recessão e que o problema da pandemia deverá durar 18 meses. Eles precisam de 100 milhões de máscaras e não tem. Quem vai ajudá-los? Eles vão conseguir isso com a sexta-frota? vão invadir algum país para conseguir as máscaras, os medicamentos? Vão invadir Cuba para levar os médicos cubanos para lá para curar os contaminados? Antônio Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, manifestou sua preocupação diante do risco de uma recessão mundial. Não é brincadeira, não. Esse negócio é muito pior que a pandemia é a economia descambelada, destrumpelada. O risco mais evidente, veja, segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, português, o vírus ataca a economia real. O comércio, as cadeias de abastecimento, as empresas, os postos de trabalho. Isso ele disse lá numa entrevista à imprensa publicada no site do portal da ONU. Na China, a pandemia já foi controlada. Beijing pode-se dar ao luxo de utilizar os recursos que estão sendo desmobilizados para ajudar outros países com dificuldade de controlar o vírus, como está acontecendo na Itália, por exemplo. Mas aqui, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, aquele que queria comandar o Itamaraty e que queria ser embaixador do Brasil em Washington, diz que a China é responsável pela disseminação do vírus contra a humanidade. só mesmo um membro da família do Bolsonaro para proferir tamanho desse pautério. Vado Bolsonaro ofendeu o maior sócio comercial do Brasil, país que praticamente está sustentando esse governo que não tem outra fonte de renda que a exportação de produtos primários. É um idiota, total. O embaixador chinês Yang Vanning disse, esse cara adquiriu um vírus mental. Primeira reação do embaixador, o Yang Yaming. O que mais ele poderia dizer? Mas foi duro. Eles foram, o chinês respondeu do alto da sua dignidade que quer respeito, quer desculpa do Estado brasileiro, quer desculpa da Câmara dos Deputados, onde esse cria das milícias que é deputado proferiu essa insanidade. diz o embaixador, lamentavelmente, você é uma pessoa sem visão internacional, nem insenso comum, sem conhecer a China nem o mundo. Aconselhamos que não corra para ser o porta-voz dos Estados Unidos no Brasil, sob pena de tropeçar feio. Palavras do embaixador. Bingo! Esse Eduardo, cá entre nós, já passou do rio. Apoio às PMs, a motinados, apoio a manifestações contra o Congresso e o Judiciário, ofensa à China, o maior parceiro comercial. Gente, isso e outras coisas que ferem a dignidade do legislativo. E eu pergunto, onde é que está a comissão de ética? Gente, está na hora de mandar esse moleque de volta para a sua casa no condomínio das milícias do Rio de Janeiro. É lá que ele nasceu, foi criado e que volte para lá. Não, pode ficar assim maculando o decoro, o decoro parlamentar. Não dá mais para aguentar um negócio disso. E agora eu gosto de falar das questões econômicas, porque essas é que são realmente as questões sérias. A gente precisa ver aí o que que as medidas anunciadas pelo superministro da economia, alardeando que com essas medidas vai melhorar a crise. É como se medidas da macroeconomia pudessem resolver. não é por aí, gente. Já não havia produção. Estamos já há duas décadas em recessão. Baixar os juros e prestar dinheiro para as empresas não compensará a falta do trabalhador obrigado a ficar em casa. Reduzir salário para manter emprego só piora, porque reduz mais ainda a capacidade de consumo. Os R$ 200 liberados para os desesperados poderão aliviar a fome e resolver um problema imediato, mas não estimulará a demanda. A Vila Madalena, aqui em São Paulo, é onde há a maior concentração de bares e restaurantes da cidade. Os proprietários estão desesperados. As pessoas acostumadas a consumir estão com medo de sair de casa e colocando dinheirinho na gaveta para qualquer emergência. E vai ter e veja se pedir dinheiro emprestado, vai pedir para quem? Para o banco? Não vai conseguir pagar. Então, a situação, quem tiver fôlego vai sobreviver e vai quebrar empresas em penca. a revista foi, talvez, a mais séria e prestigiosa revista do estabilismo, órgão do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, publica interessante reflexão do Branko Milanovic, em que ele aponta que a pandemia está pondo em xeque a globalização. Veja que interessante. Diz ele, vou ler, se a crise continuar, a globalização poderá se desfazer. Quanto mais dura a crise e quanto mais obstáculos ao livre fluxo de pessoas, bens e capitais, mais esse estado de coisa parecerá normal. De fato, obrigará os estados a buscar autossuficiência, depender menos da cadeia produtiva global, em que um parafuso é feito aqui, outro em Singapura para encaixar uma peça que veio da China ou da Coreia que levará uma marca e um pacote e o passeio vendido em Nova York. Não vai dar para sustentar mais esse modelo. Esse Milanovic, um sérvio estadunidense crítico da globalização, ele argumenta citando Waldenk que, no livro O Declínio do Império Romano do Ocidente, escreveu em todo o Império Desintegrador, houve uma reversão gradual ao artesanato, a produção artesanal em pequena escala, mão de obra, produzindo para o mercado local e para pedidos específicos em vizinhança. Veja, em outras palavras, ele advoga que estará livre da crise, quem puder viver em um espaço que lhe garanta suprimento de água, energia, alimentação e teto. Nada depender de outros, podendo fazer trocas de produtos com seus vizinhos. Aquilo que Heber Moraes propunha é a forma de viver dos nossos indígenas. É o modelo adotado pelo movimento dos Centernas Cooperativas de Produção. Para terminar, será que tem perguntas por aí para a gente ver? Quer ver aqui? Como é que é? O governo Bolsonaro já demonstrou que não tem condições de governar o país por incompetência. Foi eleito pelo povo e não pelos militares. É, Etevaldo, de fato, ele não foi eleito nem pelo povo e nem pelos militares. Ele é produto de uma alteração de inteligência dos militares para capturar o poder e poder dizer dos ingleses para o mundo que nós temos uma democracia porque eles foram eleitos. Boa noite, Álvaro. Caramba! Bom receber, assim, olha aí, ô Bruno, você também é grande. A fala do Bolsonaro sobre a China, pois é, acabei de falar isso. O chinês deu uma resposta, disse que ele está com um vírus na cabeça. Está doido. O moleque precisa ser caçado, mandar caçado. Ninguém pode ficar fazendo essas diatribes contra um país amigo, ainda mais um país tão poderoso como a China. Isso. Inclusive, a China está peitando os Estados Unidos, está peitando os Estados Unidos, está bloqueando os Estados Unidos e represália as bobagens que o Trump fez. Isso é levar a sério o mundo. Isso é encarar o mundo com seriedade. E os chineses disseram, olha os Estados Unidos, nós vamos bloquear vocês, nós vamos quebrar vocês aí, jogando fora aqui os títulos da dívida pública que não há tempo, se vocês não se comportarem bem, têm que aprender a conviver respeitando os outros. E queria, o senhor avalia que as pessoas estão indo na praia no meio de uma pandemia. Eu não sei se na praia a gente não estaria livre dessa pandemia dentro da água, dentro da água no mar, o que tem que ir para a praia e ficar longe um do outro, não pode se amontoar. Mas isso aí a gente precisa perguntar para os especialistas. Se morasse na beira do mar, estaria dentro da água, livre, nadando de costas assim para descansar. Bolsonaro está desgastado. o senhor acha que os panelaços terão força de tirar ele do governo? Olha aí, Martina, eu falei e iniciei falando dos panelaços. É um bom início, um bom indício do descontentamento da classe média. porém, só isso é uma amarelinha, só um tsunami envolvendo todo o povão que derruba o governo. Então, se eu não chamar, na realidade, a Blanca está dizendo aqui para mim, Paulo, por que só mostra um panelaço nos bairros nobres e grandes prédios? A favela não tem voz, não vale o que o pobre reclama, por que o pobre nunca olha para quebrada? pois é, não é, Bianca, o que está acontecendo, você viu, todas as medidas que estão sendo tomadas para aliviar a crise é para proteger a eles mesmos, o governo e a classe média. O povão que se frega, como diria o bom italiano. ninguém está fazendo, ele me pergunta, Maria Lucia aqui, se o ministro Mandetta está fazendo um bom trabalho e meia-vinda. Ninguém está fazendo, está todo mundo perdido. E sim, nós temos, como disse o Nicolai, nós temos que perguntar para quem sabe das coisas, se a gente não sabe nada, essa gente só está piorando a situação. é, 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 o que a gente pode esperar desse cara, ele é um mentiroso quanto mais. Isso nós sabemos, não é? Ele é um mentiroso quanto mais, então, se ele está contaminado ou não, mas como, eu acho que a família inteira, está contaminada aqui, não é? se o embaixador chinês, o alto da sua sabedoria, está com o vírus na cabeça, acho que a família inteira está com o vírus na cabeça, Você veja aí uma coisa, não é? O terraplanista, não é? O Olavo de Carvalho, ele mora nos Estados Unidos, é amigo lá da família Trump, guru do clã Bolsonaro, ele que dirige o Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamarati, parece que está aí para jogar o tapete, se não vejamos, o que ele disse? Ele disse que seu pupido Jair Bolsonaro fracassou na missão de derrubar o sistema, veja bem, o plano deles é derrubar o sistema, era derrubar o sistema, ou seja, deixar tudo e governar em estado de sítio, aquele novo AI-5 que os filhos do capitão pregavam, não é? É isso que eles queriam. Então, aí está a questão, esperar que o governo de ocupação se recomponha e derrube o sistema, veja o dilema que nós temos aí. esperar que o vírus do Trump derrube o sistema, derrube o governo? Gente, está na hora, está na hora, está na hora de o povão protagonizar a coisa, ou o vírus ou o povão. Aqui tem uma pergunta, por que ninguém mais fala sobre a crise do petróleo? Pois é, dar 200 reais para os trabalhadores não vai resolver nada, nada, porque não vai ter condições de ele ativar o consumo, ele não pode nem sair, e se ele puder sair, ele vai ao supermercado comprar um remédio, 200 reais não vai resolver. O Trump diz que vai dar mil dólares para cada cidadão dos Estados Unidos. São 300, algo assim como 300 e poucos bilhões de dólares. Isso não é nada, e tampouco resolve, entendeu? Resolve, porque a cadeia produtiva e a cadeia comercial estão tudo interrompidos. As pessoas têm medo. Então, pensar que com essas medidas que eu chamo de cosméticas, é como um vernisinho por cima, é como um batãozinho assim, passam guardaná por sites. Não tem saída, não. Essa gente, eles estão comprovando que são absolutamente incompetentes para enfrentar a crise que nós temos aí. e quem fala isso não sou só eu, não. Olha, você veja aí os jornais mais importantes do mundo, os economistas, veja aí o que disse o Nicoleles. Então, nós é que temos que resolver isso. Como eu disse, como os trabalhadores informais vão sobreviver nesses mesmos? Olha, como sobreviveram até hoje, não é? Como sobreviveram até hoje, apertando o cinto, passando fome, pedindo ajuda os pais e com 200 reais que ele receba ele vai passar um mês? Você acha? Como? Você acha que com 200 reais ele passa um mês? Olha, você vai lá na Vila Madalena em frente aos restaurantes assim, está assim, olha, de motoboy desses que trabalham para entregar comida, sabe como é? Estão lá, parados. Esse, né? Trabalhador informal que ainda põe o seu patrimônio ali e faz um trabalho quase escravo para entregar e de risco, né? Porque dirigir moto no trânsito é um trabalho de risco morre motoqueiro e empenca nessa cidade mais de quatro mortes por dia e eles estão lá sem fazer nada e o restaurante sem ninguém dentro. e você acha que o restaurante vai dar comida para ele? Não, o restaurante quebra se der comida para ele. Então, vem uma pergunta aqui do Ivan. é possível acreditar nessas pessoas que estão nas nossas instituições políticas e que abriram o caminho e sustentam neste governo de ocupação? Não, não, Ivan. Não, Ivan. Tem que começar tudo de novo. Tem que derrubar isso aí e começar tudo de novo. Alô, boa noite, Bernardo. Esse Bernardo está dizendo que gosta dos nossos programas. Que bom. A Maria Lúcia disse que vão morrer muitos inocentes nessa catástrofe viral. vai morrer gente em penca, Luciano. Vai morrer gente em penca. Aqui e nos Estados Unidos. Porque aqui eles são hoje quem manda mais aqui os Estados Unidos. E aqui querem copiar tudo que faz lá. E o que Estados Unidos também está perdido. Sem soluções. funcionais que vão morrer muitos inocentes nessa catástrofe viral. É isso. Está na hora de a gente virar mesão. Obrigado a todos pela sua participação. Estamos aí. espero vê-los de novo na terça-feira. E vejam, colaborem. Amanhã a gente tem uma entrevista sobre a crise mundial provocada pelo coronavírus, não, pelo vírus do Trump. o Trump. Esse é o vírus do Trump. Como que não é o vírus do Trump? 17 brasileiros foram lá, encostaram nele e voltaram contaminados. Não é o vírus do Trump? Vai me dizer que é o da China? Só um louco como o Eduardo Bolsonaro pode dizer que o vírus é da China. E a China já resolveu. Então, é isso. Nós voltamos na terça-feira. Não esqueçam de que precisamos da sua assinatura solidária pelo Catarse, assinatura mensal. Se você não quer pelo Catarse, pode fazer também pelo Paypal. Nós estamos até pensando em um outro sistema para ficar mais fácil essa colaboração que é vital para a nossa continuidade como mídia independente. Abração, gente.